Agora há pouco nós recebemos um vídeo de uma moradora mostrando como a água... É, a água hoje é um sucesso total aqui. A água tem chegado nas torneiras do povoado Sapé, na cidade de Itapuranga. Veja só a cor da água. Aí fica a pergunta, será que em vez de água, a Dezo está oferecendo o famoso suco de tamarindo aos moradores do povoado Sapé? Que coisa, né? É, olha, por meio de uma nota, tem a imagem aí da água? Coloca a imagem aí da água, se nós tivermos, são 7 horas e 10 minutos. Olha a cor da água lá. Olha a cor da água, povoado Sapé, na cidade de Itapuranga. A nossa eficiente produção já entrou em contato com a Dezo. E a Dezo informou que uma equipe vai ao local, nós passamos direitinho o local, uma equipe vai ao local para verificar o que é que está acontecendo com a água que está sendo fornecida ao povo, aí no Sapé, na cidade de Itapuranga. 7 e 10, tem bronca aí na sua comunidade? Mande pra nós!